Li a oração de Francisco Pai colhei por aquele que não tem mãos como eu para colher uma flor na primavera. Pai iluminai aquele que não pode como eu ver as cores do espetáculo da vida. Enlaçai o coração daquele que não tem braços como eu para abraçar um filho. Carregai em vossas asas aquele que não pode como eu correr livre pelo campo. Pai abrigai aquele que não tem como eu um lar para onde voltar no fim do dia. Li a oração de Francisco e me vendo perfeito encontrei minha fé. Não vi que um deus mutilado ficou esquecido lá no rodapé. Vim com meus braços e pernas, ouvidos e olhos para conhecer. Esse seu deus aleijado, um canto isolado, querendo viver. Pai, perdoai os homens perfeitos como ele. Pai, perdoai os homens perfeitos como ele.